Quem é que viu a água para lá virer? Raro, eu bote assim, eu fogo neném Mas fique sabendo que aqui nessa quadrilha Ladrão de coração também tem Eu só quero ter um gato pra fazer uma peruana Não há nada mais gostoso do que esse teu pescoço De carne e osso Eu quero ter um gato pra fazer uma peruana Não há nada mais gostoso do que esse teu pescoço Me dê o maço, me dê o moço, me dê a maço, me dê a moça E um isqueiro, um pacão em cima da geladeira E quem é que viu a água para lá virer? Raro, eu bote assim, eu fogo neném Mas fique sabendo que até o diabo é filantrópico Meu bem Eu só quero ter um gato pra fazer uma peruana Não há nada mais gostoso do que esse teu pescoço De carne e osso Eu quero ter um gato pra fazer uma peruana Não há nada mais gostoso do que esse teu pescoço Eu masso, me dê a moça, me dê a maço, me dê a moça Um isqueiro bacana em cima da geladeira E quem é que viu a água para lá virer? Fale que eu vou lhe ceder o papel Mas fique sabendo que até o diabo é filantrópico Eu só quero ter um gato pra fazer uma peruana Não há nada mais gostoso do que esse teu pescoço De carne e osso Eu quero ter um gato pra fazer uma peruana Não há nada mais gostoso do que esse teu pescoço Que dê o maço, me dê a moça E dê a maço, me dê a moça Me dê a moça, me dê a moça E dê a moça, me dê a moça E dê a moça, me dê a moça